Introdução É muito difícil achar um gato preto num quarto escuro, adverte um antigo provérbio. Especialmente quando não há nenhum gato. Essa epígrafe me parece uma descrição particularmente pertinente de como a ciência procede no dia a dia. Com certeza é mais precisa que a imagem, mais comum, de um quebra-cabeça gigante que cientistas montam pacientemente. Num quebra-cabeça o fabricante garante que há uma solução. Sei que esta maneira de ver o processo científico tateando em quartos escuros, deparando com coisas inidentificáveis, procurando fantasmas quase imperceptíveis é o contrário de como muita gente o idealiza, em especial quando não são cientistas. Suspeito que ao pensar em ciência a maioria das pessoas imagina a busca sistemática ao longo de quase 500 anos que, em mais ou menos 14 gerações, revelou mais informação sobre o universo e o que nele existe do que tudo que se sabia nos primeiros 5 mil anos da história humana de que se tem registro. Elas imaginam uma irmandade unida pela regra de ouro, o método científico, um conjunto imutável de preceitos para conceber experimentos que criem múltiplos fatos frios e rígidos. E esses sólidos fatos formam o edifício da ciência, um ininterrupto registro de avanços e insights incorporados a nossas visões modernas e a um padrão de vida sem precedentes. Ciência com C maiúsculo Tudo isso é muito bonito, mas temo que seja, em grande parte, uma história engendrada por relatos de jornais, documentários de televisão e currículos do ensino médio. Se me permitem, vou apresentar minha maneira de ver a ciência, que é um tanto diferente. Não se trata de fatos e de regras, e sim de gatos pretos em quartos escuros. Como descreve o matemático André Willis, de Princeton, fazer ciência é tatear, e apalpar e cutucar, e tropeçar, e então descobrir um interruptor, em geral acidentalmente, e acender a luz, e ouvir todos dizerem, oh, então isso é assim. Depois se segue outro quarto escuro, no qual se busca outro misterioso felino preto. Se tudo isso soa deprimente, talvez algum sombrio cenário pecariano de infinitude existencial não seja. Na verdade, e até bem animador. A contradição entre como a ciência é de fato investigada e como isso é percebido saltou-me aos olhos, pela primeira vez, em meu duplo papel de chefe de laboratório e professor de neurociência na Universidade Columbia. No laboratório, investigar questões da neurociência com os estudantes de pós-graduação e os pós-doutorandos, conceber e realizar experimentos para testar nossas ideias de como o cérebro funciona, era excitante e desafiador e, bem, empolgante. Ao mesmo tempo, passava muito tempo escrevendo e organizando aulas sobre o cérebro para um curso de graduação que eu dava. Isso era bem difícil, haja visto o volume de informação disponível e um desafio interessante. Mas verdade seja dita, não era empolgante? Qual a diferença? O curso de graduação que eu ministrava e ainda ministro tinha e ainda tenho proibitivamente sonoro em nome de neurociência celular e molecular. Os estudantes que o procuram são jovens brilhantes, em seu terceiro ou quarto ano de universidade, em geral especializados em biologia. Isto é, esses estudantes vão seguir carreira na medicina ou na pesquisa biológica. O curso consiste em 25 aulas de uma hora e meia cada uma, e adota um compêndio com o pomposo título de princípios de ciência neural, editado pelos eminentes neurocientistas Eric Kandel e Tom Jessel, com o falecido Jimmy Schwartz. Uma catatal de 1414 páginas pesando robustos 3,5 kg e pouco mais que o dobro do peso de um cérebro humano? Ora, o negócio dos autores de livros didáticos é prover mais informação por centavo do que seus concorrentes, e assim o livro contém um número de detalhes estrepitoso. Da mesma forma, como professor, você deseja demonstrar autoridade, e quer que suas aulas sejam informativas. Por isso tente a recheá-las de inúmeros fatos vagamente associados a uns poucos grandes conceitos. O resultado, pensava eu, era que no final do semestre os estudantes deveriam ter a impressão de que sabiam quase tudo que diz respeito a neurociência. Não poderia estar mais errado. Ao dar esse curso, eu havia passado aos estudantes a ideia de que a ciência é uma acumulação de fatos, e isso tampouco é verdadeiro. Quando estou tomando uma cerveja com colegas, não repasso fatos, não falo sobre o que já sabemos. Falamos sobre o que gostaríamos de descobrir, sobre o que precisa ser feito. Numa carta a seu irmão, em 1894, contando ter se graduado pela segunda vez, Maricura escreveu, Nunca se nota o que já foi feito. Só se consegue ver o que resta a ser feito. Música 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 Música